achou que não tinha mais? talvez se eu tivesse certo é isso errou, errou otário Pix React Pix React, hein Pix React, Belgrado React chegou, hein, chegou Pix 20 reais e link, assim funciona mande 20 reais no podcastbelgrado arroba gmail.com e o link e a gente reage aí, seja lá o que for não tem a menor ideia do que seja, Luca é só receber um Pix dizendo o seguinte, né um salve pro Vitor Aburashi de apoiador de longa data no Café Belgrado Pix React para um conteúdo que mandei no Telegram do Nepopop, beijo pra você são todas as informações que eu tenho desse vídeo e aí tem um rapaz sentado aí numa cadeira na sala, Lucas, me explica do que se trata então, gostaria de poder explicar, né, mas o Vitor falou, eu perguntei, Vitor você quer dar uma introdução do que é, o que a gente vai ver, né, porque eu não quero assistir o vídeo antes pra não chegar aqui com ideias pré-contrativas concebidas, porque a ideia aqui é ser reactive então, ele falou, não, é só uma experiência agora, os meus olhos, né, Gibbs, o que é que meus olhos estão vendo? Tá dizendo ali, ritmo do Zodíaco então, é mais um conteúdo Cavaleiros, então COTS, 2019, não sei o que é o COTS mas 2019 deve ser o ano uma nota musical ali, né então vai ter música e DJ, né, vai ter DJ também, não sei se esse cara que tá sentado é o DJ Junior Santorini acho que sim é, mas vai ter, deve ter DJ não sei se vocês estão conseguindo enxergar tem pendrive, né, então se tem DJ tem pendrive vai ter pendrive ó, isso aqui e tem um livro aqui de Gabriel Wickbolt não sei se vai ver a tona é livro de quem não lê, esses livros aí é livro de decoração né quando você vê, olha, tá vendo que tá coloridinho que tem esse negocinho ali ele não tá lendo uma coisa aqui já? ou é celular? deve estar medindo celular não dá pra ver, acho que é celular mas se você analisar bem aquele livro ali, se você abrir é aqueles livros que vendem em branco, sabe? que é só um oco ali tem um livro, o de cima contando olha, tá recebendo informações aí do vídeo aqui em cima tem um livro sobre Roma, né provavelmente um viajante aí, o DJ Santorini e aqui em Nova York não sei se vocês conseguem enxergar mas aqui tá escrito Nova York não consigo, eu já não dá vocês não tão vendo meu mouse? pensei que meu mouse aparecia pra vocês não, não tô vendo não que estresa beleza, então passa de novo pra eu ver se isso não, ó ó, quando eu chego aqui aparece é, eu consigo, é agora aqui não aqui, ó, tô colocando aqui em Roma aí embaixo em Nova York não, é lá embaixo, Gabriel Wickbold é, Wickbold eu tô vendo é isso então, né, Gibbons? vamos lá, vamos lá tô curioso prometo ser coração aberto, né que tô sendo cobrado por isso é jogo porra, jogo de celular do Cavaleiro que eu não sabia que existia não tá vestido com a armadura do Seiya pegou o Tevis agora esse é o Igão do Pai de Papo é mesmo? é, pô é xeriu e aí a Magda? nossa, não conheço os outros não conhecem Seiya eleve o seu cosmo ao máximo o inimigo já está aqui não há escapatória desta batalha cara, botaram o ela é a Atena, né você tem o Júnior Santorini só botadão nesse rolo de Pegasus não é anime nem a mangá é a nova sensação o ritmo do Zodíaco dominou o paredão eu te levo as doze casa quero te levar pra minha já tô de armadura vem cá ser minha princesinha nossa bebê peraí, peraí, peraí peraí, peraí achei um swing ali que ele meteu ali gostei dessa parte tá mas eu queria ressaltar aqui, né porque o Guilherme nunca assistiu Cavaleiros dos Zodíacos então ele pode estar pensando que primeiro que tem funk, né não tem no Cavaleiros não tem funk infelizmente seria bem legal um funkzinho do Cavaleiros e segundo ele falou vem cá minha princesa não tem princesa Cavaleiros dos Zodíacos não tem princesa tem a deusa Atena que é assim, a paixão platônica do Ceia porque ama como uma deusa, né então não tem princesa é bom que se diga, né não tem princesa ele chamou vem cá minha princesa corrigindo então eu tô trazendo aqui pra você não pensar aprender errado, né depois dizer assim ah, talvez eu não assista porque eu não quero ver coisa com princesa eu queria só chamar a atenção pra Dancinha do Igão que eu achei que tem bastante carisma quer ver um review da Dancinha do Igão? ah, acho que ele vai continuar porque parece ser um passo único mas eu achei bem caro é o Shiryu ele tá de Shiryu Shiryu é aquele que arranca os olhos aquele que arranca os olhos e talvez ele tenha tido alguma vontade aí durante a gravação não sei não sei tem o licorne mesmo que é aquele que eu sou? não tem não tem e assim, eu acho que ela tá representando a Deus da Atena que é a Saori mas ela tem cabelo roxo e não rosa então eu só queria trazer essas informações aqui pra deixar bem claro tem o licorneiro é esse, é o licorneiro já vou te falar meu nome que você vai entender não, 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 é o licorneiro eu deveria falar não, mano senta em ceia 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 É o remix envolvente. Te mostro o pega azul e você volta tipo o Félix, tipo o Félix. Júlio Cossiello e Júlio Santorini. Unindo o Tecnoprega com o Prega Funk. Você falou Júlio Cossiello? Cossiello não, o cara lá da... Ô Vitão, pelo amor de Deus, né Vitão? O que você tá fazendo com a gente, Vitão? Santorini é o cara que faz... Cara, esse Santorini eu já vi muito conteúdo dele. Não é Santinelli que você tá conferindo, Thiago Santinelli? Pode ser. Não, o Santinelli faz as coisas de música, não é? Não é aquele que fez aquela versão atualizada de Eduardo e Mônica? Pô, talvez seja ele, hein? Ele é bom? Pô, se for esse cara, esse conteúdo é de qualidade. Depois eu vou dar uma checada aqui. É, já... É, isso aí. Isso aí, repensou. Obrigado, Tarizio. Cara, eu vou ter que fazer uma crítica aqui. Vou ter que fazer uma crítica aqui. Acho, eu acho, posso estar errada, mas eu acho que não consultaram alguém especialista em cavaleiros pra fazer esse vídeo. Eu acho. Olha, aqui, esse cara aqui do meio é o Ioga. Ah, agora apareceu meu modo, não apareceu? Apareceu. Agora vai aparecer. Curioso. É o Ioga. E aqui tá aparecendo as paradas de fogo com ele, sendo que ele é o contrário, pô, o dedo dele é de gelo. Sub-0. Ele é do zero absoluto, né? Não, sub-0. Não, sub-0. Esse é, pô. É, pô. Olha, é outro poder de fogo, velho. Tá esquisito. Ah, agora ficou bom, ficou branquinho. O Ioga não tem poder, assim, ele só tem fogo. Remix envolvente. Te mostro o pega-azul e você volta tipo o Fênix, tipo o Fênix. Ceia. Você deve queimar o seu cosmo até o limite. Peraí, não tem um... Não tem um... No Power Rangers, no Power Rangers tem o... É Zordon o nome do cara? Zordon, é o que eu... Gordon, né? Não, Zordon. No Cavaleiros... É um calvo, inclusive, né? Um calvo. Calvo em posição de poder, né? Nunca, nunca botem. É, mas no Cavaleiros do Diego não tem ninguém falando com eles, assim. No máximo é o... É a Atena que fala com o Via Posta. Cara, você tá palestrinha do Cavaleiros. Cara, é um forró. Você já começou. Não faz, é um funk. É no máximo um brega-funk. Pouca mais a minha, vai. Acho que tem que ter respeito histórico, Guilherme. Se você vai tratar de uma obra, de outra... Eu acho que você tá muito crítico. Agora acabou. Você é o maior hater do... Como é que é? Do Cossiello. Não é Cossiello. Do Santornini, não. Não, não é dele. Não, mas você é o maior hater do desrespeito histórico ao Cavaleiros do Diego. Nosso pedaço. Ah, esse é o Cossiello, então. Tá putado, tá legal. Eu duro um pouco disso. E o Hauju Canália. E aí são os Cavaleiros mesmo. Tem outro vídeo dos Bastidores do Zodíaco. Não sei se 20 reais cobriria pra gente assistir esse outro vídeo, viu Guilherme? Crei até que não. Cara, monetizadamente assistir esse vídeo foi uma das experiências, assim. Deixar aqui no highlight? Vê se eu acho que o Higão dançou. Eu achei o Higão dançando, velho. O Higão ali no swing. Ele achei bem garismático, falar bem a verdade. Mas é que eu já conhecia ele, assim. Eu gosto do trabalho dele lá no Pó de Pá, né? Então, pode ter. Por isso que eu gostei até do... Da intervenção aí. Não tenho esse conhecimento crítico pra fazer análise, né? Até não sei nem se é um belga funk. Vou falar se é um brega funk. É um brega funk. É batidinha, pô. É batidinha clássica. É um pó eletrônico, de repente, também? Não, pô. É um brega funk. Vai comigo, Guilherme. Vai comigo. É um brega funk. Confiar, vou confiar. Não tenho referência pra confiar. Assim, a maravilha do Pix React é essa. Então, conhecer coisas... A gente entra no... É. Você se sente mais próximo ou mais difícil de gostar de Cavaleiros agora? Não, eu... Pô, o cara que eu mais gostei é aquele que eu já tinha gostado das histórias, né? Tirando o Unicórnio, que sou eu. Então, assim... Vou dizer, assim, que me senti recompensado por gostar do cara que foi o... Do Chiriu, né? É meu favorito, cara. É meu favorito. Assim, qualidade do som. Boa. Boa. Vou até pesquisar se é o cara do Eduardo e Mônica lá. Refrão. Refrão. Foi... Pô, o refrão foi uma sacada genial, né? Senta e ceia, senta e ceia. Pegando o nome, né? Acho que deve ter sido a ideia por aí, né? É. Musicalidade bem boa. Agora, efeitos especiais me tiraram um pouco... Eu me senti um... Não, não. Achei que faltou... Assim, eu até tô reconhecendo esse eu mesmo, Guilherme. Quando eu assisto os filmes do Harry Potter, eu fico muito... Ah, eu confundi, viu? Só pra dizer, o cara que eu tava confundindo é Gui Toledo. Não tem nada a ver com o filme. Parece muito, parece muito. Porque esse cara, eu já vi coisa dele, velho. Como é que escreve? O nome é Junior Santorini. O nome dele é Dejaí, fácil de confundir com o Jornal do Caminhão. Não, né, Guilherme? Não, peraí. Eu já vi vídeo desse cara fazendo coisa engraçada, velho. Isso eu sei. O que é, eu não sei. Não foi hoje. Não foi hoje. É, vou dizer o seguinte, Guilherme. Vendo os filmes do Harry Potter, eu fico... Porra, mas não é assim que funciona, sabe? Quando o dementador começa a voar. Porra, não é? O dementador não sai voando assim, gente. E então, me senti um pouco assim, assistindo. Peço perdão aí se eu atrapalhei a experiência de alguém. Mas é o react, né? Talvez com o Harry Potter, quando eu assisto, sei lá, quatro, cinco vezes, tá uma melhorada, né? Mas eu não passarei por essa experiência aqui. Mas faltou Shun. Bom, faltou Shun. O Wiki. Tava na letra da música, né? Do Fênix. Mas não apareceu também. Talvez não tenham conseguido... Quem é o brother do Igão, não pode falar? É o... Mítico. Mítico Jovem. Podia ter sido o Wiki. O Mítico. Porra, ele brilhava nesse papel. Eu não sei o que que é, mas ele brilhava, pô. E faltou o Unicórnio, né, Gibas? O Cavaleiro de Unicórnio não precisava ter sido representado. Eu devia ter chamado você pra ser o Cavaleiro de Unicórnio. Não, pô. Só tem que ser só a personalidade da mídia, né? Mas é isso, Gibas. Pix React. 20 reais. Manda a descrição. Manda o link em algum lugar pra gente, né? Ou DM. Ou se você estiver no Telegram, manda pelo Telegram. E é isso, né? Podemos aqui ficar muito satisfeitos. Médios satisfeitos ou insatisfeitos com o conteúdo. Hoje, Gibas, pode dizer que fiquei tranquilamente muito satisfeito. Porque tinha Cavaleiros. Pude palestrar. Coisa que eu mais gosto de fazer. Pude reclamar. Coisa que eu gosto de fazer muito. e, principalmente, interagir com o Vitor Aburashid, que é... E não teve bonecos. Não teve boneco. Eu gosto de boneco. O Vitor Aburashid é o principal professor de inglês desse país. Então, se você tá querendo aula de inglês, Vitor Aburashid, pergunte-me como, viu? Que buzz. Valeu, galera. Obrigado aí. Tô interessado nessa experiência, cara. Curioso pros próximos. Valeu? Forte abraço. Valeu.